A ponte-presidente José Sarney, mais conhecida como Ponte da Amizade, foi construída há apenas 12 anos pelo governo do Maranhão. Mas, em cima, já é possível perceber o desnível na saída para a Avenida Maranhão. Na ciclovia, a abertura é bem maior. Um risco que muitos nunca haviam notado. Agora eu fiquei com medo, né? Vou odiar agora para o outro lado. Não vou arriscar mais por aqui, mas não. Vamos correr atrás das autoridades para resolver esse problema o quanto antes. A origem do problema se esconde na estrutura ao lado do rio Parnaíba. Várias fendas e até buracos enormes na parede de sustentação. A alça da ponte fica sobre uma galeria e o solo também já começa a afundar. Uma cratera se abriu. Olhando de perto, é possível perceber que os vários blocos de concreto se afastam uns dos outros. As fendas já são perceptíveis até nesse lado da ponte. Existem fitas metálicas que ligam um lado ao outro e servem justamente para manter o equilíbrio. Mas elas não servem para cumprir a função de suportar todo o peso do fluxo de veículos. O risco de ter um acidente ali é iminente. O que pode acontecer ali é que a fita não resista a um caminhão um pouco mais pesado, por exemplo, que passa por ali. Ou que, por fadiga mesmo do material, ela iria romper com um carro pequeno.